Chegamos aqui no posto, rapaziada Vou mostrar pra vocês como que tá o barulho normal dela aqui O barulho original dela Deixa eu ligar ela aqui Barulho original nem dá pra escutar, quase Bem baixinho Vamos ver se fazer um pouco de barulho agora Eu e meu amigo Leonardo, que vai mexer pra mim Nós vamos deixar ela solcando Rapaziada do céu Por baixo aqui a situação tá Bastante esfolado, não é chateado Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Aqui eu já era, mais um pouquinho aqui, cai no chão Por isso que eu vou tirar esse escape Já que tá caindo Tem que levar aqui bastante cuidado Tem que mandar fazer um escapeamento e quando eu ganhar a loteria Porque agora o dinheiro não tem Vai ser patena pra chave Nós iam só tirar aqui, rapaziada Essa partezinha aqui já faz o barulho do tedel Fica só o canaia no barulho Legal, André O escapeamento é um ajuste pra mexer, cara Dizem que quando os caras mexem não é muito barato, né, cara? É, rapaziada Agora é o fim da tarde, né? Até que enfim, depois de meia hora Vamos ver se vai sair agora Ai, 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 ai Olha o BO aí, rapaziada Olha aí agora Diretão aqui, gente Direto pra tudo Mas vai arrastando tudo pra isso aqui, eu acho que tá caindo Tá caindo, né? Vamos ver qual vai ficar lá, vamos ligar É uma luta pra tirar o escapamento aqui Boa tarde Bom? Se o Cuco tá filmando, o sonho tá ficando bom Ai, eu não vi isso, velho Que tal de uma borragem, mano? Sai? Oi, inferno! Saiu, saiu, saiu Desgraçado Depois de horas e horas tentando Deu acelerar, dá, Canarski? Só pra acelerar? Dá Tira 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 Mais É Se for o filtro Fica Deu uma diferenciada, né? Ficou bem mais Visto Listo Ui, eu quase caiu a cadeira O gordão do Canars Desgraçado O que é que? O que é que é que é que? itou Ele trouxe as pistas Bom dia, vai pra lá Polícia Vai, situação alta Tico que achou agora, agora ficou igual carro velho Igual vocês falam Com carro velho Não tem uma cachaça? Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam do escapamento Colocar um filtro esportivo Fica feiozão Liga o teu aí, camarada Pô, você não deixou a chave lá dentro, né? Se não, trava o carro? Deu, porra Quer que ele entrava ou deixar fechado? Vamos ver se travou Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam aí Mas eu vou estar dando uma melhorada nesse som aí Do escapamento Por sorte não travou o carro Deixa eu fechar aí, tá vendo um monte de dinheiro Boa tarde, bom? Boa tarde, bom? Rapaziada, depois de tanto tempo mexendo, acho que deu certo agora Vou pedir pro Léo ir gravando ali alguma coisa pra ver se pega alguma coisa por fora pra vocês verem como ficou aí Beleza? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tipo, não ficou o jeito que eu queria Achei que ia ficar mais alto, sabe? Mas rapaziada, cara Tá, olha aí Agora dá pra deixar a turma mais louca ainda Se coçou, nós já deixávamos a turma louca Desse jeito então Rapaziada, vai só ver se você gostou, hein? Eu achei que ficou tesão, rapaziada Ficou tesão Vai preciso saber se vocês gostarem, rapaziada Se vocês gostarem, comentem aí Então o vídeo foi assim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vou tá dando um rolê com vocês e amanhã Agora já é tarde Mas amanhã eu gravo pra vocês um rolêzão com ele Um escapamento aberto assim Vamos ver o próximo vídeo